Atenção, pois este pode ser o maior conflito de toda a história do mercado das criptomoedas e o CZ da Binance não está de brincadeira. Vamos entender essa situação. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo muito relevante para você e assim você também me ajuda bastante. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda, ao fazer o seu cadastro e a verificação de documentos em até 7 dias, isso do período até 1º de dezembro, você ainda ganha 5 dólares dentro da plataforma para utilizar como você quiser. Então, bora lá pessoal. Bem pessoal, a coisa começou a pegar fogo foi no dia 2 de novembro. Por quê? Nessa data especificamente, foram vazadas algumas informações a respeito do SBF, o Sam Bankman Freed, que é o criador da corretora FTX. E diga-se de passagem, a FTX também tem parte da sua fundação originária a partir do CISI, que é o mesmo criador e fundador da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, que é a principal concorrente, digamos assim, da FTX. As informações que vieram ao público deram a entender que as empresas geridas pelo SBF, CEO da FTX, estavam insolventes, estavam apresentando diversos tipos de problemas que poderiam culminar no fim das empresas e, no fim de tudo, clientes lesados. Clientes que vão se lascar bonito se todas essas informações forem verdadeiras. Bem, informação vai, informação vem e a gente acabou não vendo nenhuma explicação a respeito das empresas que tiveram as informações vazadas. A gente não viu nenhuma manifestação plausível do próprio SBF para explicar a situação, até porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas a partir do momento que você está trabalhando com informações, aliás, com dinheiro de terceiros, e você vê boatos rolando ou informações que podem ser verdadeiras ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é correr, desmentir tudo isso e apresentar a maior transparência possível para comprovar que o que você está fazendo é uma ação idônea e, assim, tranquilizar os seus investidores. Agora, se você não toma uma atitude assim, o pessoal começa a pular fora mesmo. E justamente aí, como diria minha mãe, é que a porca torce o rabo. Bom, e eu não sei em que momento financeiro você está na sua vida, então eu vou abrir essa informação que eu demorei anos da minha vida para entender. E é a seguinte, existe um conceito que afirma que todo mundo que é rico é muito inteligente, é muito esperto, tem um potencial intelectual avassalador. E quem é pobre, por consequência, é uma pessoa burra, é uma pessoa com potencial intelectual baixo. Isso é mentira, gente. O que acontece é que a gente vê pessoas inteligentes e pessoas burras em todas as áreas, pessoas ignorantes e pessoas gentis em todos os lugares, independente da classe social. Então, a ignorância, a inteligência e a burrice podem estar em todos os lugares. Então, muitas vezes você tem um cara que ele é burro pra caramba, ele é uma anta, mas ele sabe fazer uma coisa determinada que fez com que ele ganhasse dinheiro. Ou, de repente, ele trabalhou bastante na vida e teve um pouquinho de sorte, e esse grande trabalho fez com que ele ganhasse muito dinheiro. Mas uma coisa é fato. Existem informações que você sabe, existem informações que você gostaria de saber, ou, pelo menos, você sabe que existe essa informação, e existem informações que você não tem nem como desejar o entendimento delas, porque você não sabe de sua existência. E é fato que, normalmente, quem tem mais dinheiro tem acesso a um grau maior de informações. E eu aprendi isso na prática. Começar a conviver com milionários, aí eu comecei a ver um mundo totalmente diferente, apesar de eu não ser um milionário, eu consegui conviver com essas pessoas, eu consegui progredir na minha vida gradativamente, inclusive mais foi nos últimos dois anos, e eu comecei a perceber isso, né? Tem gente de todo tipo, em todas as classes sociais, só que quanto mais dinheiro você tem, mais informação você consegue, não necessariamente pagando por tais informações. E o que eu venho a dizer pra vocês é o seguinte, se tem alguém pra ter informação nesse nicho das criptomoedas, essa pessoa é o CISI. Por quê? Porque a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então, se tem alguém que vai ter acesso a alguma informação, é o CISI. O que o CISI fez? Vendo esse negócio aí da FTX, ele simplesmente decidiu pular fora do negócio. E quando a gente simplesmente vende as nossas posições de uma moeda, é uma coisa. Agora, quando você conta a outro que você está vendendo, aí é que a gente já começa a trabalhar em uma linha tênue, em que oscila entre sinceridade, informação útil e influência mercadológica. É claro que, se o CISI planejou influenciar o mercado com a sua fala, com a sua declaração, é óbvio que ele nunca iria assumir isso. Tanto que o próprio Elon Musk, que descaradamente manipula o mercado a partir do Twitter e das suas redes sociais, ele também não vai assumir. Ah, eu estou aqui manipulando. Ó, gente, vamos fazer uma manipulaçãozinha. Não, é claro que não. Uma pessoa que quer te enganar ou te influenciar, muitas vezes, ela não vai contar que ela está fazendo isso com você. Então, de mesmo modo, eu gosto muito da corretora Binance, porque tem taxa muito boa, tem várias oportunidades para você ganhar dinheiro, é melhor do que qualquer outra corretora brasileira, é melhor do que todas as outras que eu já trabalhei. Ah, mas e na hora... Ah, Marcos, mas então quer dizer que se aparecer uma corretora melhor, você vai continuar na Binance? Não, se a outra é melhor, eu vou para a corretora que é melhor. E ponto final, não tem conversa, amigo. A gente está falando aqui de dinheiro, não está falando de amor. Ó, eu gosto muito, eu acho... Eu já conversei com o pessoal da Binance, eles são muito legais e tudo, sempre são super atenciosos comigo. Mas, assim, meu, se aparecer uma corretora que eu consigo fazer operações e tenha ferramentas melhores, suporte melhor, ou qualquer outra coisa, cara, por que não, né? Então, assim, estou falando aqui de dinheiro, gente, de empreender, de fazer operações, no fim das contas, você não tem que gostar de dinheiro, né? Aliás, você não tem que gostar da empresa, ah, igual a Binance, você é tão legalzinha, não. Você tem que utilizar a ferramenta que vai te proporcionar proporcionar o maior ganho de capital para que esse capital, ele seja uma mola propulsora para alcançar os seus objetivos na vida. É basicamente isso. E o que acontece é, então, voltando ao Sisi, ele chegou lá e falou, olha, gente, estou vendendo, mas vou minimizar aí com o passar do tempo, a venda do token da corretora da FTX, né? Vai ser devagarinho, e assim, isso caiu como uma bomba no mercado. O FTT, não sei se foi ontem ou foi hoje, né? Teve uma estatística que apontou que foi o segundo token que mais desvalorizou dentre os top 100, ou seja, é uma coisa avassaladora isso que aconteceu. E o SBF, depois dos 45 do segundo tempo, quando o jogo já tinha acabado, ainda foi lá e falou assim, faça amor em blockchain, não faça guerra, né? Aquela respostinha lá de putz grila, velho. Você vê o circo pegando fogo, os investidores desesperados, o token caindo pra caramba, e você dá uma resposta merda dessas? É... Ah, não, velho. Dá licença também. Tá merecendo, tá merecendo umas bolachas. Putz grila, velho. E olha, sem contar que em outros momentos, o SBF também, ele ficou aí dando indiretinhas pro CISI. E o CISI falava aí, quer saber, mano? Olha, falou aí, parceiro. Ó, galera, tô vendendo aqui, tiqui tiqui no Twitter, tô vendendo aqui meu dinheiro, tô vendendo meu FTT, e já era, e vamos pular fora, tá? O último que fez isso foi o Bitcoin SV, né? Porque o Craig Wright lá, ele se declarava como o próprio Satoshi Nakamoto, o inventor do Bitcoin, e o Bitcoin SV era, né, o Bitcoin Satoshi Vision, era pra ser a visão de Satoshi. E daí, o pessoal chegou lá, solicitou que fosse listado da Binance, beleza, a Binance aceitou. Daí o cara começou a dar umas lacradas por aí. Ah, olha, o SV é superior, eu sou Satoshi, olha aqui a prova, não sei o quê. Daí o CISI olhou e falou assim, cara, é... baixa a bola aí, senão eu tiro da Binance o seu token, tá? Vamos baixar essa bola? Daí o cara pegou e ficou louco, né? E assim, o CISI até que foi educado, eu tô falando assim, de uma maneira que você chegar pra pessoa e falar, ó, baixa a bola aí, já é provocativo, né? O CISI fez de maneira educada e tudo nas redes sociais. Daí o cara insistiu, insistiu, insistiu lá, eu sou Satoshi, você não mexe comigo não, não sei o quê, né? Parecia a Vera Verão, de tão louco que ficou o cara. Daí o CISI falou assim, não, beleza, cara, eu avisei, ó, gente, estamos deslistando aí o Bitcoin SV. Vocês têm tantos dias aí pra converter em outra moeda ou tirar da corretora, ponto final, acabou. E o que aconteceu com a moeda? Nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma depois disso. Então, assim, quando você tem o intuito de fazer a sua empresa crescer, de fazer o seu negócio crescer, lógico que você tem que ter os seus valores, você tem que ter os seus ideais, você não deve se curvar a algo que seja contrário ao que você acredita. mas a grande verdade é quem lacra não lucra. Gente, olha o que está acontecendo aí em relação a Netflix, em relação a Marvel. Existe todo um movimento que está acontecendo pra que haja uma imposição de novos valores, né? Você vê aí, agora a modinha é o personagem ser mulher. Por quê? Eles não podem chegar e falar assim, ah, o personagem vai ser trans, o personagem vai ser aquilo, porque senão, talvez a rejeição do público seria muito grande. Então, eles querem pôr o empoderamento feminino. Então, você vai ver o filme do Thor, né? Ah, ele criou lá a menininha, por quê? Porque, obviamente, aquela menininha vai ser, vai ser, né, a boazuda, né, no sentido de forte e tudo mais pra representar e o Thor vai ficar de escanteio. O Hulk, fizeram a She-Hulk, né? E você pega o filme do 007, também mataram o 007 pra ser uma mulher no lugar do 007. E assim, simplesmente essas empresas tão perdendo muito dinheiro, porque eles querem impor os ideais deles ao invés de criar algo novo, enfim, e o SBF tá seguindo essa mesma linha da lacração. Ele quer ficar dando indiretinho aí nos outros, quer ficar falando, ah, ó, o Cizi, toma cuidado, não sei o quê, ele não chega a falar exatamente assim, tem os tweets dele e tal, que eu cheguei a ver que foram provocações ao Cizi, mas é sempre que ele coloca nas entrelinhas, né, o negócio que não é declarado. Mas é assim, cara, você passa sua vida inteira querendo lacrar pra cima dos outros, uma hora você quebra a cara e ponto final, quem lacra no lucra, é isso aí.